Cenas sensuais, coisas provocantes Papo de solo, vi nunca for fator distante Desenvolve, sensualiza, no detalhe só pra ver Faz o que tu sabe até o dia amanhecer O ZW tá cantando, faz mulher tá gostosão Cujo couro tá comendo Flexão na xereca, garota na piroca do teu marido Flexão na xereca, garota na piroca do teu marido Naquele pingo não vi essa fada, tá gostoso no Paraná Flexão na xereca, garota na piroca do teu marido Flexão na xereca, garota na piroca do teu marido Se tu quer putaria, vem pra 17 sem medo Se tu quer putaria, vem pra 17 sem medo E no beco é só picar na tcheca É só picar na tcheca É só picar na tcheca Cenas sensuais, coisas provocantes Papo de solo, vi no cafofador distante Desenvolve, sensualiza, no detalhe só pra ver Faz o que tu sabe até o dia amanhecer O ZW tá cantando, faz mulher tá gostosão Hoje o couro tá com medo Fleteus, sou na xareca, garota, na piroca do teu maridão Fleteus, sou na xareca, garota, na piroca do teu maridão Naquele pique, não vi a safada, tá gostoso no umbrella Fleteus, sou na xareca, garota, na piroca do teu maridão Se tu quer putaria, vem pra 17 sem medo Se tu quer putaria, vem pra 17 sem medo E no beco é só picar na tcheca 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 Pra mim você é o mais pica danado.